Olá, fiz aqui um... tentar fazer um gráfico aqui, um desenho. Me desculpe aí a inexperiência, né? Vamos lá. Ao centro vocês podem ver aqui de preto há um pastor. Pode ser um padre, pode ser qualquer coisa. Aqui ao lado esquerdo do vídeo, é um casal que são casados, tá? Eles têm uma aliança com Deus. Esses aqui são solteiros, tá? São pessoas que coloquem aleatórias. Podem ser solteiros, pode ser o que for, mas são solteiros. Vamos supor, esse... Esse... Deixa eu fazer melhor aqui, tirar aqui, ó. Esse homem que resolve se divorciar da esposa, tá? Nós sabemos que Deus odeia o divórcio, tá? Mas ele resolveu se divorciar. Ele chega pra esse pastor... Não, minto. Ele resolveu se divorciar. Só que ele conheceu... Uma mulher. Essa mulher aqui. Ele a conheceu. E eles se casaram. Tá? Vamos colocar aqui. Que eles se casaram. 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 Bom, nós sabemos que esse casamento aqui é um casamento adúltero. Porque este homem aqui, ele tem um vínculo ainda com essa esposa dele. Por mais que estejam divorciados. Mas esse pastor aqui diz que não. Ele diz que... Que Deus... Cada caso é um caso. Que Deus abençoa essa união. Eles se casaram. Tá? Essa mulher, como Lucas 16, 18 diz... O homem que se separa de sua mulher. E se casa com outro... Com outra comércio adúltero. Então eles cometem o geradultério. Essa mulher aqui, ela era solteira. Mas ela era adulta. Era porque ela casou com o divorciado. O que em Lucas 16, 18 fala... O homem que se divorciou de sua mulher. E se casa com outra comércio adúltero. E... Essa aqui ficou divorciada, né? Então ela passou a ser uma divorciada. Não queria largar o marido. Mas o marido ela largou. Se divorciou. Mas ela não deixa de ser uma divorciada. E esse homem aqui... Resolveu... Ficar com ela. Casou com ela. O homem, esse aqui, que era solteiro. Se casou com uma mulher... Divorciada. Também no adultério. Mas esse pastor aqui... Diz que não. Que ele abençoa. Agora vamos... Pensar o seguinte. Este homem... Largou a esposa. Só que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele chegou ao pastor. Ele se divorciou dessa mulher aqui. Pronto. Se divorciou dessa. Tá? Não vou estar levando para escanteio aqui. Se divorciou. E não é mais... Como podemos dizer. Não são mais casados. Vamos apagar isso aqui. Ele agora está divorciado da segunda esposa. Veja se vocês acompanham o meu raciocínio. Que não é difícil. Tá? Só que ele chega agora para esse pastor aqui, ó. E fala... Me arrependi. Eu quero voltar para mim aí, mulher. Só que... Esse pastor aqui... Esse pastor aqui... Esse prego... Me perdoe, mas é um prego. Esse pastor aqui... Falou que Deus abençoava a união dessa mulher. Porque ela foi uma largada. Ela não queria se divorciar. Mas esse cara aqui... Vacilou. Divorciou dela. Só que agora ela está casada com outro homem. Estão no casamento adúltero. Mas esse pastor diz que não. Tá? E... Por eles estarem no casamento adúltero... E como é que fica a situação desse arrependido aqui? Ele vai ficar vagando? Porque como é que esse pastor vai resolver? Será que esse pastor vai ter que falar com ele? Olha só, gente. Como é que é a confusão que esses pastores hereges fazem? Ele vai falar para esse homem aqui agora... Arrumar uma outra mulher. Ele vai... Ah, não. Mas você se divorciou da sua esposa. Você se casou com outra. Você deu direito a ela. É o que ele vai falar. Você deu direito a ela. De se casar com outro homem. Agora Deus abençoou aquela aliança. Como é que Deus pode abençoar a aliança, meus amados? Se nós sabemos que Paulo falou... Que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido vier a falecer... Ela está na linha para casar com quem ela quiser. Então esse casamento aqui... Que está sendo um casamento adúltero... Só vai ser abençoado por Deus... Se esse marido dela vier a falecer. Mas ele está vivo. Ele está vivo. Arrependido. Do que fez. E olha só. O que o pastor vai falar para ele? Agora você luta pela sua esposa. Não. Ele não vai falar isso. Porque ele vai entrar em contradição. Ele vai falar o quê? Vai ver a sua vida. Vai procurar uma varoa da igreja. Vocês estão vendo, meus amados? Como é que... Como é que as coisas... Essas pessoas... Elas confundem a cabeça do ser humano? Amados... Não vão atrás desses heréges quando eu falo não. Se atém o que a Bíblia diz. Tá? Somente no caso de óbito que a pessoa pode se casar com outra pessoa. Caso contrário, meus amados. Essa aqui, ó... É a união que é abençoada por Deus. Porque essa aliança aqui, ela só quebra com óbito. Não adianta. E se vocês são cristãos realmente, vocês vão dar o ouvido ao que Jesus fala. Não que esses pastores, teólogos, heréges estão falando por aí. É isso que vocês têm que entender. Essa é a aliança formada com Deus. Elas estão aliançadas no céu. Tá? E por mais que eles possam fazer qualquer erro aqui na Terra, um tem que perdoar o outro, independente que seja. Independente que seja. Ah, resolveu se apartar? Resolveu se apartar? Que se aparte. Tá? Mas você, então... Se seu marido resolveu se apartar, ele ainda não é salvo em Cristo. O que você tem que fazer, se você realmente é uma mulher cristã? Orar para ele. Para ver se Deus o salva. Deus salvando, veio o Espírito Santo. O Espírito Santo vindo, vai falar para ele dos pecados dele. Ele vai ter arrependimento. O que esse homem vai fazer? Se arrependeu, ele vai voltar para a sua esposa. É isso que Deus espera da gente. A palavra de Deus está aí para ser seguida. Os mandamentos do Senhor estão para ser seguidos. E não vocês ficarem... É... Dando ouvido a pastores, heréges, tá? Esses homens aqui, ó... Que seja amaldiçoado. Como diz lá em... O Paulo fala... Aquele que prega uma palavra diferente que está nesse livro, que seja amaldiçoado. Tá bom, meus queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. O Paulo fala... Amém. 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 Amém.